Encaminhamos pelo Fórum dos Governadores do Brasil um documento dirigido ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, e também ao Ministro da Saúde, para, além das medidas de monitoramento já encaminhada pelo Ministério em direção à Anvisa, que a gente tenha um controle mais forte agora sobre o estoque, o abastecimento de medicamentos. Nós temos um levantamento do Conaces, que faz um alerta de que já em várias regiões há escassez no abastecimento de medicamento, muitos deles tendo de 0 a 20 dias no máximo de estoque, principalmente analgésicos, anestésicos, bloqueador neuromuscular, ou seja, já são 18 estados, por exemplo, que têm dificuldade já com a escassez de bloqueador neuromuscular. E são medicamentos essenciais para o atendimento a quem está sendo tratado em UTI, em leito clínico, e por essa razão o que queremos é que se tenha mais do que um monitoramento, que se tenham medidas para a aquisição a nível nacional pelo Ministério da Saúde, para distribuição aos estados, aos municípios, à rede hospitalar, se for necessário importação, combinada aqui com a indústria brasileira, também poder garantir as condições de atendimento emergencial. O objetivo é evitar um colapso no abastecimento de pelo menos 11 medicamentos que já faltam, para que a gente não tenha um colapso dentro do colapso na rede hospitalar.